NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Começando mais um vídeo no segundo canal Rafael Vieira Joga Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais uma Gameplay E não está saindo muito vídeo no canal Porque eu ainda não configurei aquele troço de 15 minutos, né? Que o vídeo não pode ter mais de 15 minutos Blá, blá, blá e tal, né? E hoje eu vou trazer um gamezinho aqui pra vocês Até que legalzinho, eu vi o trailer dele, né? Até que ele é legal E já vou modificar aqui meu personagem Botar a cor de pele bem branquinha Que eu sou branco pra um caramba Se você quer ver meu rosto, minha face aí É só você acessar o primeiro canal, né? Que o nome é Rafael Vieira Vale BR, ok? O nome desse aqui é Rafael Vieira Joga E o nome do outro canal é Rafael Vieira Vale BR, ok galera? Então, modifiquei a cor de pele E aqui seria o que? Cor do cabelo O meu cabelo é castanho mesmo E o cabelo Penteado, né? Quer dizer Eu não vou ser careca Até porque eu sou bem cabeludo Eu vou botar É, vai ser esse cabelo mesmo Porque eu gosto de pentear assim pro lado e tal Então vai ser assim mesmo E eu vou botar barba ou sem barba? Eu vou sem barba porque eu sou uma criança e eu não tenho barba ainda, né? Ainda, por enquanto eu não tenho barba, então É, deixa eu botar aqui meu nome É, bora lá, bora lá, bora lá É, bora lá Bota aí mais último Rafael Bota tudo junto mesmo Vieira Y, T Ah, não dá pra botar o T? Ou dá? É, não dá pra botar o T, galera Então bora assim mesmo Rafael Vieira Esqueci do L Pronto, tá aí Rafael Vieira Vale Daí como botar o Vale Calma aí Aí, beleza Foi Rafael Vieira É o meu nome de todos os jogos, né? Que eu jogo Então bora lá Confirmar Bora jogar esse jogo Que parece ser bastante Da hora, né? Só pela capa assim do jogo já deve ser Bastante da hora ele Então esperar carregar aqui Fazer tudo certo Ok Ok Começou O relógio Tu vai tentar de tocar nessa hora Fela da mãe Beleza Agora bora continuar aqui, galera Gameplay E vamos ver aqui É... Spolios Escondido O que que seria isso? Aqui Clica na mãozinha Hum Opa Eu boto isso aqui Pegar tudo É... O que, né? Pus tudo no meu inventário E onde é que eu olho o inventário? Aqui Aqui? Não Então o zumbi vindo na minha direção Como é que sai? Como é que sai? Tem que fechar Fecha Meu Deus Eu tô levantando Tem que dar soco Toma 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 Soca esse zumbi Aí matei Nossa, cara Tá sendo esmurrado ali O que é isso? Ajuda o maluco Tá doente Ok Eu peguei um machado Mas eu quero saber Aqui A mochila Hum Tá aqui O machadão Olha só Olha a faca Vou botar roupas Porque eu não quero ficar só de cueca Isso aqui serve pra alguma coisa? Não Isso aqui é pra quando... Esse jogo aqui é basicamente sobrevivência Num mundo do zumbi, né? Vou pegar isso aqui Porque pode servir pra alguma coisa no futuro Pegar frutinha Pegar frutinha Pra sobrevivência Opa Tinha um alce ali, cara Ele tá ali Eu vou me... Passar peixinha naquele bicho Ok Ok Então pra eu... Eu tenho que fazer isso No caso é obrigatório? Não sei Opa Vou fazer o... O que é o que é? Ah Posso pegar madeia É assim, né? É... Uma chadinha Ah, tá Arrequeça chadinha Então tá certo, galera Eu tenho que... Fazer... Aquela mesa de trabalho, né? No caso Caraca Eu tenho que fazer aquela mesa de trabalho Né? Pra eu conseguir fazer os meus recursos, né? Se não... Hum Beijo Pei-con Pei-con Pegar aqui Tem um alce ali, galera Toma Ai, caramba Quase que eu ia pegando ele O que que seria isso? Ah, tá Peguei umas tábuazinhas Se quer picareta Ok Hum Hum Uma pedra? Vou pegar, né? Nunca se sabe Vou pegar... Não Eu quero pegar essa plantinha aqui Ok Isso pode servir pra alguma coisa Em apocalipse Qualquer coisa serve Opa Temos um amiguinho aqui Toma Vamos ver o que que ele tem Corda também Impressionante Esse zumbi só tem corda Hum Peraí Pegar essas madeirinhas Ok E eu tô com a vida baixa, galera Será que que tem aquele modo de tipo comer pra... Vou usar Comer um É Isso mesmo A gente come pra se regenerar E o que que seria isso? Hum Um rádio para pedir resgate Ok Então uma coisa aqui Queria saber o que que é isso Oh Meus amigos Mas se não temos uma coisa maravilhosa aqui Não E eu vou ter que abrir Opa Vou precisar disso aqui Ah Mas aqui também tem bandagem Eu vou deixar isso daqui aqui Levar isso Isso eu não vou precisar Então eu vou levar essa Afiação Isso eu vou precisar Isso eu vou deixar aqui Vou levar esse Caraca Tá fenêndico Eu vou levar essa Apenas que No futuro eu posso fazer até um Hum Como é que chama? Uma picareta Uma picareta Ou um machado E o que que seria isso? Hum Lista de tarefas Ok Podemos usar mais alguma coisa Posso pegar isso aqui Não Ok Vamos dar uma olhada Ah não Peguei uma pedra ali Ok Ah Isso aqui é a fogueira Já tinha me esquecido Pra vocês verem Pelo nível de esquecimento Que eu sou Né Aham Nossa Galera Mas tem como montar Uma moto Que da hora Meu Não sabia Não sabia Tinha como criar Uma moto aqui E eu já vou botar Esses recursos aqui Tem como Ó Lá Vem aviso de bateria fraca Pelo amor de Deus Ai ai Botar essas Essas coisinhas aqui Né Sempre dando uma olhada E os fios aqui Já Será que eles voltam Pro meu inventário Quando eu saio Eu dou uma olhada Não Não volto Isso é bom Porque eu posso deixar Já os materiais ali E eu tô querendo Pegar um alce Vem aqui alce Alce Vem cá Toma Mais uma Toma aí Beleza galera Vamos pegar aqui A carne do alce E eu preciso Provavelmente Eu preciso de madeira Para aí Opa Tem um corpo aqui Ah não Esse aqui foi o corpo Do zumbi Que eu Tinha pegar E dessa parte aqui Ainda não explorei Ah não tem nada De interessante Ok né Vou pegar aqui Mais umas frutinhas Pra Depois Me deliciar E eu vou já Pegar aqui As coisas Que eu deixo Que eu abandonei Né Aqui Não Não era aqui Era aqui Eu vou deixar Esse couro aqui E vou levar Essas madeiras E eu vou botar Aqui É aqui né E vou usar Para esquentar Não Ou será que Ao contrário Eu boto isso E É Não vai dar Para esquentar Com madeira O que não faz sentido Né Madeira Não serve Para meio Que Né Esquentar alimentos Esse jogo Também não faz Muito sentido Né cara Ai ai Esses jogos De hoje em dia E eu preciso Achar uma mochila Que provavelmente Eu só vou Poder craftar Quando Eu tiver Mesa de trabalho Né No caso Pegar frutinhas E eu vou me regenerar Com essas frutinhas Beleza E aqui Tá aparecendo Algumas coisas Aqui Por exemplo Aqui Opa Nos ensinou Outra Neneira Ih galera Dá para fazer Dá para fazer E tá Amanhecendo Que é melhor ainda Dá para fazer Galera Olha Meus amigos Mas se não Temos agora Um Um Uma Como é o nome? Uma machete Bota isso aqui Na segunda mão Né No caso Ah Mas aqui Da hora Meu Ok Da hora Galera É da hora Gostei demais Agora nós podemos Ó Toma 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 Eu só Toma Essa machadada Toma Nossa Galera Nossa Eu vou pegar Mais umas pedras Opa Requer picareta Para fazer uma picareta Eu preciso de quê? E o que que seria isso? Lança Opa Vou fazer uma picareta Produção Beleza Beleza, beleza Meu Deus Para de aparecer De aparecer mensagem Meu negaço Ok, já Beleza Tirei todos aqueles anúncios Inúteis E bora voltar aqui Né Para Negócio Olha 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 E eu não sei o que que eu equipo Galera Porque Eu preciso de pedra Né Mas pedra Encontro pelo chão Então Ah Mas eu posso minerar esse minério Que ele vai ser O vetário lotado Ah Não Você tá de Sacanagem com a minha cara Hum Eu vou guardar ela no meu baú Tem essas moedinhas aqui Que tá aparecendo quatro Ah Essa daqui é a loja Ok E galera Pelo que eu vi no trailer Né Desse jogo maravilhoso Pelo que eu vi no trailer É Nós vamos conseguir um cachorro amigo É Finalmente vamos ter Um amiguito Pra nós Vou deixar isso daqui aqui Isso daqui também vai Essas pedras aqui vai Isso daqui por enquanto Que eu não sei mexer com isso Isso vai ficar ali Mas prova Dei uma bugada ali Provavelmente Eu preciso Eu é Eu preciso né De alguma coisa Alguma coisa não Algo né Ó Bora pegar aqui Madeira Pedra Ou ia falar madeira Ok Pegar aqui Não Quero pegar isso Pegar isso Isso vai Pega E o meu xp Estão aumentando ali embaixo Pelo que eu estou vendo Opa Ferro bruto Isso é bom galera Isso é bom Com esse ferro bruto Olha Subi de nível Com esse ferro bruto Nós conseguimos fazer Opa Saia 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 Minha barra de vida De fome E de água Nossa Minha barra de água Tá muito acabada E é de fome Também Ok Vamos esperar Carregar aqui E bom Galera Já vou deixando O vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E falou Até outro vídeo Tchau